Fala aí meu amigo, minha amiga, ligados do Toque Passa, chegando aqui nessa terça-feira pra falar de NFL, tivemos o Monday Night Football agitado com um final emocionante, incrível aqui, vitória dos Falcons sobre os Eagles, é isso aí, é o Kirk Cousins que vence em primetime aparecendo já no começo da temporada, teremos mais um primetime com ele na semana que vem, muitas notícias pra gente comentar, lesões, contratações, fim da linha pro Bryce Young lá na equipe dos Panthers, será? Tá? Vamos discutir isso aqui e tudo mais, deixa aí o seu like, seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, tem vantagem, grupo no Telegram, sorteio de prêmios com 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey modelo Nike Gaming, uma camisa oficial de um time da NFL, uma réplica da Duke, a bola da NFL e três camisas da Fanatica Sport Nation, a Fanatica que é a nossa parceira, aqui embaixo na descrição tem o link, tem o cupom de descontos, vai lá, vê a camisa, gostou, bota o cupom no Toque Passa, que sai mais barato, e vamos nessa então, vai? Roda a vinheta! Música Vamos lá então, porque ó, faltam cerca de 100, tá? Quem sabe a gente consegue hoje ainda, mais tarde da manhã, pra gente ter os 25 mil inscritos aqui no Toque Passa, colabore com a gente, compartilhe aqui o canal, segue também a gente nas redes sociais, colabore aqui pra gente ficar crescendo, rede social é muito importante, né? Toda interação que você faz com a gente é muito importante, a curtida, o seu like aqui no vídeo, a curtida nos posts, cara, clicar no botão de compartilhar já ajuda muito, o hype é muito importante também, então colabore com a gente pra gente continuar crescendo e manter esse trabalho vivo, lembrando que hoje teremos a nossa live a partir das 7 da noite no horário de Brasília, estarei com o Ivo Stank discutindo tudo da semana 2 e já jogando um pouquinho da prévia da semana 3, junto com vocês, vocês participam no chat, a participação é sempre muito importante. Vamos começar então com o Monday Night Football, em que os Falcons frustraram a torcida do Philadelphia Eagles lá no Lincoln Financial Field, segundo jogo dos Eagles em casa na temporada, o primeiro diante da sua torcida local, jogando na Philadelphia, acho que sentiram falta do gramado de Itaquera, acho que sentiram falta do estádio da Neoquímica Arena, fez falta aí porque eles entregaram no final vitória de Atlanta, Duker Cousins por 22 a 21, fim de jogo emocionante, pra compensar o começo daquele marasma, né? Comecinha arrastada ali, não era um jogo ruim, tinham boas jogadas, jogadas interessantes, algumas boas corridas, boas movimentações, tentativas de quarta descida, tava agitadinho assim, mas não tinha pontuação, faltava, né? Então não era um jogo ruim, mas também não era um espetáculo que você espera para um Monday Night Football. E a gente via assim, né? O final do jogo é o mais importante, mas a gente vai contextualizar um pouquinho do que foi essa partida pra chegar naquele ponto, porque o ataque do Atlanta Falcons, ele fez quase o jogo todo, lembrando muito o que aconteceu na primeira semana, em que eles não sabiam exatamente o que eles tinham que fazer, eles levaram o Kirk Cousins, mas a gente não consegue passar a bola como a gente queria, não tá correndo legal, o que a gente vai fazer, como vai ser esse ataque? E os Eagles, não tinham ali o AJ Brown, contundido, vai ficar fora algum tempinho, bom, jogava na história do passe curto, o Jelly Hurts não forçando, não tinha o alvo em profundidade e apostando muito nas corridas, o que foi bom, deu certo, né? Então tava sendo o suficiente pra vencer a equipe do Atlanta Falcons, por mais que não tivesse um show, né? O Kirk Cousins travado ali no pocket, parecia preso, pouca movimentação, não sei se ainda é um reflexo da lesão, né? Do tendão de Aquiles na temporada passada, e aí eu vou pensar que os Eagles precisam melhorar bastante o seu pass rush, né? Precisa levar pressão, conseguiram um sack apenas, pouquíssima pressão, sem falar naquela reta final, a última campanha é um absurdo, a ausência completa do pass rush pra cima do Kirk Cousins pra incomodá-lo, ele tá mostrando que ele tá estático, que ele tá com dificuldade de movimentação, e não vinha uma pressãozinha pra fazê-lo, sei lá, tentar um passe em movimento, não, ele tava lá de boa, olhando pra cá e fazia o passe pra onde ele queria. Mas vamos lá então, explicar mais o jogo, 7x6 para a equipe dos Falcons, dos Eagles, aliás, no final do primeiro tempo, e aí 9x7, né, com um field goal no comecinho do segundo tempo, tem uma terceira pra 3 pros Eagles, na linha de 6 jardas já do campo de ataque, beiradinha ali da end zone. Cara, o Hurts faz um passe pra Devonta Smith e ali me parecia muito claro um touchdown, tá? A bola na direção dele, perfeitinho, parabéns pro Jesse Bates, apareceu muito bem, primeira grande jogada dele no dia, ele voltaria depois a aparecer lá no final, na última campanha, mas ali ele salvou um touchdown que era muito claro, faz a equipe dos Eagles sair só com um field goal, 10x9, os Falcons anotaram um touchdown, e aí os Eagles tiveram uma campanha que ali eu falei, hum, hum, aqui, aqui vai, né, vai, agora vai, porque é uma campanha maravilhosa, 17 jogadas pra percorrer 70 jardas, mais de 9 minutos queimados no relógio, já no segundo tempo, e o touchdown anotado fica em vantagem, na sequência os Falcons ficam em situação de quarta descida para uma jarda, ainda no campo de defesa, e, cara, o Bijan Robson é parado de forma absurda, muito bem mesmo, então a defesa entrega pro Jim Lee Hurts a bola, já no campo de ataque, menos de 6 minutos no relógio, é vantagem de 18 a 15, é gastar, gastar relógio, né, vamos nessa. E aí, vai correndo tudo bem, e o verbo é perfeito, o correndo tudo bem tá ótimo, e aí dentro do 2-minute warning vem a jogada que é a grande, vai ser a discussão toda desta terça-feira, né, 1 minuto e 46 no relógio, terceira pra 3, Atlanta, sem tempo pra pedir, jogada então decisiva, o Hurts vai lá e tenta um passe pro Saquon Barkley, o Saquon Barkley dropa, né, e aí, putz, um erro tremendo, um drop miserável, não é um passe no flat, completamente livre, né, ele não tem pressão nenhuma, ele simplesmente, né, bate com a ponta dos dedos na bola, e a bola vai pro chão, um erro crucial, sim, sem sombra de dúvidas, tremendo erro do Saquon Barkley, mas é o único erro pra essa derrota, ele é o total responsável pela derrota, eu não acho. Torcida dos Giants tá comemorando bastante, né, pô, toma aí, aí, se levaram o cara, tudo bem, faz parte, né, o rancorzinho ali, é justo, é uma vingancinha, né, por mais que eu ache que os Giants não tem muitos motivos pra rir de outro que perdeu, mas ainda assim, vale a pena, né, torcedor tem que fazer esse papel mesmo. Mas, não vou nem voltar tanto assim, pra olhar decisões anteriores, como, por exemplo, um Wildcat numa quarta descida do campo de ataque, que você podia chutar um field goal e você vai pro Wildcat, não faz sentido, mas só nesses instantes finais, nessa questão aqui, será que um time que tava correndo tão bem com a bola, não tinha como melhor alternativa correr com a bola mais uma vez? Era uma terceira pra três, uma situação de chutar um field goal já, na pior das hipóteses você gastava mais 40 segundos no relógio, né, você tava correndo bem com a bola, com o Hertz, com o Saquon, cria uma jogada bem trabalhada ali, quem sabe, você consegue a primeira descida, é necessariamente um passe para o running back, por mais que ele tenha sido um alvo muito confiável para o running back, ainda assim é um running back, que é a melhor alternativa, o relógio parou, o relógio parou ali, e aí, cara, a campanha dos Falcons para o touchdown da vitória, demorou ali um minuto e cinco, né, você ia deixar 59 segundos no relógio, como o relógio parou, você deu um minuto e 46 para o Kirk Cousins trabalhar, sem tempo para pedir, mas tendo que marchar o campo inteiro, e ele passou a ter a hipótese no meio do campo, ele tinha a possibilidade de fazer passes para o meio de campo, pelo menos nesse comecinho, né, acelera, claro, é um no-huddle, mas você tinha o meio de campo também como opção, não tinha que buscar só as laterais, então, para mim, foi um erro, não é engenheiro de obra pronta, eu acho que ali é um time que está correndo bem com a bola, era uma questão de não pensar muito, arriscou, gosto, arrisca, vai lá, cria, mas ela é uma decisão tão complicada de se defender quanto o drop do Seicon Barkley, acho errado, o drop é crucial, mas não é o último, o único erro, aliás, não é nenhum último erro, porque temos ainda a defesa completamente soft nessa campanha final do Atlanta Falcons, como eu falei, Kirk Cousins, travado, estático, com problema para se mexer, não é pressionado em momento nenhum, e então, ah, vai proteger o fundo do campo, cara, eles encontraram o Daryl Mooney duas vezes em profundidade em passes consecutivos, teve um passe de 26 e um passe de 21 jadas, 47 jadas, que eles andaram em duas, duas jogadas apenas, com uma cobertura completamente soft, completamente, sem falar da última jogada, o Daryl Slay, meu amigo, parabéns, hein, ó, ótimo, hein, ficou congelado olhando ali o Kirk Cousins com a bola, e o Drake London, boa rota, boa rota, não vou tirar o mérito do London aqui, uma excelente rota que ele faz para receber da Zona, mas o Slay nem acompanha, o Slay está olhando o Kirk Cousins, ou olhando alguma coisa na arquibancada, mas ele não faz nada ali, nada, nada mesmo, tá, então, é uma série de erros que eu acho pesado colocar só no Saquon Barkley, é, entendo, tem a parte dele, tem a sai com a sua parcela, mas todo mundo sai com um certo erro ali, é, e os Eagles agora tem que chacoalhar poeira, não pode deixar cair, já baquear como baqueou no ano passado, quando começou a perder os jogos, vai encarar a equipe do New Orleans Saints, fora de casa, um Saints que vem empolgado, vem animado, vem de uma grande vitória sobre os Cowboys, fundamental essa partida para a equipe dos Eagles, para não cair de uma vez como caiu no ano passado, tá, tem que prestar atenção aqui, tentar recuperar e corrigir esses errinhos que tiveram, né, esses erros que foram pesados demais, já os Falcons vão receber a equipe do Kansas City Chiefs, jogão, vai ser o Sunday Night Football da próxima semana, mais uma vez o Kirk Cousins aparecendo no Prime Time, é, vai ser um bom jogo, acredito que vai ser um bom jogo, né, porque a equipe dos Chiefs vindo de uma vitória, vem a primeira vitória do Atlanta Falcons, jogando em casa, tentando apagar a imagem ruim que ficou contra o Pittsburgh Steelers, então, projeto uma boa partida, gostei no fim do jogo da segunda-feira, né, começou meio mal, mas terminou muito bem, e agora, semana 2, livro de história, né, vamos se preparar para a semana 3. Vamos lá passar para algumas notícias, então, que vão influenciar nas próximas semanas, os 49ers vão perder o Debo Samuel, o wide receiver, que tem uma lesão na panturrilha, ele tem uma distensão na panturrilha, ele vai ficar de fora por algumas semanas, essa é a informação, né, a lesão foi sentida, faltando um pouquinho, mais de 2 minutos na derrota, dos 49ers contra o Minnesota Vikings, e, já estou sem o McCaffrey, sem o Debo Samuel, a Yook, você fez uma baita de uma graça, agora é a hora que você vai ser exigido, né, que devolva uma parte em campo, o que você ganhou, no belíssimo contrato aí, dessa novela tremenda que aconteceu, então, sem McCaffrey e sem Debo, vão ter que contar mais com o Yook, é o grande astro agora da fila, né, vai ter o Jennings, claro, você tem outros caras, você passar a bola, mas, o Yook eu vou cobrar um pouco mais, nos Rams, Cooper Cup, está fora por um tempo também, torção no tornozelo esquerdo, candidato a injury reserve, na injury reserve, nós já temos ali, na lista dos contundidos, né, o Pucca na cua, e aí começa a ficar chato, você perde o Pucca na cua, tudo bem, mas o Cup foi bem naquele jogo, e aí, no jogo seguinte, uma derrota tremenda para a equipe do Arizona Cardinals, você perde também o Cooper Cup, tem o guard, o Jenna Jackson, com problema no ombro, o John Johnson, the third, também com problema no ombro, esses dois jogadores também são candidatos, a injury reserve, a gente vai lembrar que você pode ficar na injury reserve, mas só pode ser ativado quatro jogos depois, e tem um limite de jogadores que podem ser reativados, então, a bruxa está solta ali na NFC Oeste, com o Debo, com o Cooper Cup, com o Pucca na cua, olho no Seattle Seahawks, né, que venceu o jogo contra os Patriots, e também na equipe dos Cardinals, que atropelou os Rams, tão, assim, minados por lesões. Mais uma notícia de lesão, os Chiefs estão perdendo o running back Azaya Pacheco, entre seis e oito semanas, né, essa é a notícia, ele saiu contundido no jogo contra o Cincinnati Bengals, minutos finais também da vitória do final de semana, tem uma fratura na fíbula, os exames de, o raio-x do domingo já mostrava um pouco isso, passou por mais exames na segunda-feira, e foi confirmado, vai ter que passar por cirurgia ainda nessa semana, e aí depois da cirurgia, a gente tem uma noção melhor sobre o tempo de recuperação, dependendo da gravidade da lesão, a gente vai saber se são seis ou oito semanas sem o Azaya Pacheco, que vai para a injury reserve. Os Chiefs vão testar, chamaram aí para uma visita, o Karim Hunt, né, nesta terça-feira mesmo, né, hoje teríamos a visita do Karim Hunt, um velho conhecido da casa, mas vamos ver como é que ele está, condição física e tudo mais, porque resta pouca opção no elenco do Kansas City Chiefs, a gente vai lembrar que o Clyde Edwards Hiller foi colocado na lista dos lesionados, mas não lesões relacionadas ao futebol, só pode voltar na semana 5, enquanto isso sobra o Submate Pirine, né, que é um veterano, e o Calouro, o Carson Steele, né, que não foi draftado, são as opções de corredores nesse time, então o Karim Hunt tem uma boa chance de entrar. No Miami Dolphins, Tua Tango Vailoa não vai ser colocado na lista dos contundidos, a famosa injury reserve, é o assunto da terça-feira, é o training topics dessa terça-feira, é injury reserve. A informação veio do técnico Mike McDaniel, na segunda-feira, falando que pelo menos neste momento não vai ser colocado na lista dos contundidos, ele que ainda passa pelo protocolo de concussão, não sabemos quando terá condições de voltar, muita discussão sobre seu futuro, se vai aposentar, as últimas informações são de que ele não quer se aposentar, que ele quer continuar sua carreira ainda, né, mas acho que é uma questão muito mais médica do que vontade, vontade ele obviamente tem, os Dolphins estão assinando com o Tyler Huntley, quarterback que estava no practice squad da equipe do Baltimore Ravens, e aí a gente lembra também a regrinha do practice squad, qualquer time que tenha um jogador no practice squad, se outra equipe quer para ativá-lo nos 53 jogadores, você não precisa nem conversar, vai lá, puxa o cara, e ele vai para o elenco de 53, e ele tem que ficar no elenco de 53 jogadores por pelo menos 3 semanas, você pode até cortar, mas aí você não pode substituí-lo, tá, então tem essa questão, Huntley vai ocupar uma vaga no elenco de 53 por pelo menos 3 semanas, enquanto isso, o Tua também está lá, né, no jogo do final de semana, o Skyler Thompson vai ser o quarterback titular da equipe do Miami Dolphins. E para a gente fechar aqui, vamos falar do Carolina Panthers, que colocou o Bryce Young no banco de reservas, Andy Dalton será o titular no próximo jogo, nos próximos jogos, talvez, né, é estranho, porque no domingo, depois da derrota para os Chargers, o Dave Canales foi perguntado sobre a titularidade do Bryce Young, e cravou, ele é o titular da equipe. E aí, menos de 24 horas depois, é, não, 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 ele vai para o banco, eu vou colocar o Andy Dalton. Teria o David Tapper participado dessa decisão, colocado uma luzinha na cabeça do Canales? O Canales falou que não, né, que é decisão dele, que ninguém falou nada disso, é, bom, Bryce Young veio para a NFL como a primeira escolha do draft, e, coloco seu nome na história, porque ele é o primeiro quarterback, primeira escolha geral de um draft, a ser colocado no banco de reservas na segunda temporada da carreira sem ter um problema físico, né, não é por questão de lesão, é questão de decisão mesmo do treinador, né, e olha, o termo bancado está errado, bancado não existe no Brasil, bancado que é que alguém garante, né, uma garantia de alguém, alguém está bancando alguém, então está garantindo que o cara fica. ele foi bancado no domingo pelo Canales, e ele foi colocado no banco, são coisas completamente diferentes na segunda-feira, tá, vamos parar de tentar traduzir o banched, que funciona bem nos Estados Unidos, existe, mas aqui não, já existe uma outra palavra do que tem outro significado, não é bancado não, tá, bancado ele foi no domingo. O Young lançou até aqui em dois jogos 245 jardas, nenhum passo para touchdown, três interceptações, ele teve contra os Chargers um desempenho, assim, patético, né, foram 84 jardas passadas em 26 passes tentados, é o quarto menor marca de jardas para alguém que tentou pelo menos 25 passes em uma partida, o QBR dele é o pior da NFL nesse momento, o QBR aqui na estatística que é o rating da ESPN, rating lá, tem uma, uma fórmula, o QBR é outra, eu acredito que o QBR é até melhor, ele é mais realista ali, mas o QBR dele é 8.9, tá, ele é o pior da NFL no momento, o segundo pior tem 23.9 e o segundo pior é o Caleb Williams na equipe do Chicago Bears, tá, o Caleb Williams que é fruto dessa pique que seria, né, que foi trocada com os, entre os Bears e os Panthers para o Bryce Young para lá e o Caleb Williams foi para, Chicago. Mostra uma coisa também, porque o Caleb Williams está 1-1 e ele está sofrendo no primeiro ano da NFL dele, os dois jogos dele foram bem ruins, né, nada demais, nada de expectativa, mas um time muito mais bem construído por Chicago do que os Panthers entregaram para o Bryce Young. Vamos deixar isso aqui bem claro, né, desde que a ESPN adotou essa estatística, o QBR, dois jogadores tiveram o QBR pior em dois jogos, Matthew Stafford teve o pior em duas partidas com 5.6 lá em 2009 na equipe dos Lions e em 2017 o Andy Dalton teve o pior começo com 7.4 na equipe do Cincinnati Bengals, né, duas primeiras rodadas 2023, 2024, uma segunda rodada do ano que vem, mas o DJ Moore foi o que pagou a equipe do Carolina Panthers para ter o Bryce Young que vai se apontando como um dos maiores busts da história, né, a troca foi horrível, mas já parecia ruim na época, porque você vai pegar um quarterback ao mesmo tempo que você acabou de abrir mão de um recebedor que eles tinham o Chosen, né, o Robbie Chosen e um running back barra recebedor que era o Christian McCaffrey, você abre mão desses dois caras, abre mão de uma escolha de primeira rodada e um bom jogador que é o DJ Moore para ter um quarterback e aí bota o cara lá e fala assim, ó, tá aqui o Adam Thielen, né, que não tinha condições de ser o número 3 na equipe dos Vikings, mas ele vai ser o seu recebedor número 1, tá, e linha ofensiva, não, a gente não trabalha com isso não, a gente vai, se vira aí, se vira aí, né, com o Frank Hayek de treinador, um cara que cuidou muito bem também de outra, bom talento que era o Andrew Luck, o time abriu mão de muitas peças importantes, a equipe dos Panthers é uma completa loucura, cara, o McCaffrey, DJ Moore, Brian Burns trocado por, assim, uma coxinha e um refrigerante, é isso que tem acontecido por lá e cobra o cara, quem ir para o banco está certo, está certíssimo, o Bryce Young está jogando nada, né, para não falar palavrão aqui, está jogando uma porcaria, ele está indo muito mal, é culpa completamente dele, ele tem a parcela de culpa dele, claro, mas não é só ele, eu duvido que o Andy Dalton vai chegar e vai colocar esse time para vencer os jogos, pode ter uma atuação um pouquinho melhor, porque é um cara de 34 anos, com uma experiência na NFL, é um cara que tem pouca coisa a perder, está tentando mostrar o espaço dele, vai arriscar, conhecimento melhor, mas eu não acho que a gente deva, sem falar que é um tremendo de um bust, ele foi uma troca ruim, ele é um bust pelo preço que foi pago, mas eu acho pesado a gente matar o Bryce Young e jogar a culpa dele, é muito do ambiente que você cai, eu duvido que qualquer quarterback que caísse nessa equipe dos Panthers ia ter algum sucesso, vamos pegar o Caleb Williams, se eu colocar ele nesse time dos Panthers, ele vai se dar mal, se eles tivessem escolhido o CJ Stroud para jogar ao invés do Bryce Young, que eram as duas escolhas, as duas primeiras escolhas do ano passado no draft, eu acho que o Stroud estaria sofrendo tanto quanto, não vou, talvez estivesse um pouquinho melhor aqui ou lá, mas muito do sucesso do Stroud vem pelo desenvolvimento do time ao redor dele, o bom trabalho do The Nico Ryan, a construção com o Tank Dell, com o Nico Collins e agora busca o Diggs, você tem nomes ao redor do 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 Stroud que ajudam o seu desenvolvimento, o Bryce Young nunca encontrou isso, o ano passado a linha era e agora a cabeça do cara está embora, acho bom até para ele, é bom para os Panthers, tem que agradar um pouquinho a torcida, tentar alguma coisa diferente, mas vai ser bom para o Young também, se ele souber aproveitar, fica no banco, olha como é que o Andy Dalton está jogando, podia ter feito isso no ano passado, já coloca o Andy Dalton para jogar e depois de um tempinho você coloca o cara, não joga, não cria toda essa expectativa, esse hype para cima do jogador, deixa ele no banco agora, faz ele observar, pega pesado nos treinos, quem sabe volta ainda em algum momento nesse ano ou então no próximo ano com uma linha ofensiva melhor, com opções melhores, já melhorou um pouquinho esse ataque com relação ao passado, piorar é difícil também, mas quem sabe você consegue trazer o Bryce Young adiante lá para frente, a gente não pode ficar e estar cada vez mais na NFL acontecendo isso, é muito barato você pegar um quarterback no draft e descartar logo em seguida, tanto faz, não tem problema nenhum, então está acontecendo muito isso, eu não olho para a equipe dos Panthers e falo assim, nossa, se tivesse um quarterback aqui esse time ia longe, não, não é o caso, eu acho que ele é mais um problema e ele não é o criador do seu problema, eu acho que o problema está muito mais no redor, mas é claro, é assunto para discutir aqui, 7 da noite tem live para a gente discutir mais sobre esse caso, falar com o Ivo Stank também, falar com vocês, deixa aqui embaixo o seu comentário, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, vamos chegar aí nos 25 mil nessa terça-feira e aquele abraço. Música 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 Tchau.